De regresso ao Projeto Empresa, conheça agora histórias de outras empresas que também marcam a atualidade. É um dos mais emblemáticos projetos hoteleiros da cidade de Lisboa. 11 anos depois de ser pensado pelo Grupo SANA, nasceu finalmente o Hotel Miriad by SANA Hotels, uma unidade de 5 estrelas com uma estrutura inspirada nas velas do barco e que dá primazia à vista sobre o rio Tejo. A intenção inicial era que o hotel estivesse pronto para o Euro 2004, mas a construção só arrancou em 2007 e a inauguração foi empurrada para o final de 2012. Houve algumas situações que, contratualmente, não permitiu que atempadamente fosse cumprido esse objetivo. Nestes projetos nunca se pensa em desistir, porque o desistir, digamos, quando um sonho é um sonho, nós temos que concretizá-lo até ao fim, custa o que custar. E este sonho custou ao Grupo SANA 70 milhões de euros, um investimento conjunto no hotel e no centro de congressos construído ao lado da Torre Vasco da Gama. Mas os projetos deste Grupo Hoteleiro Português não ficam por aqui. Este é um dos quatro hotéis que o Grupo SANA vai abrir até ao final de 2013. Este Myriad by SANA Hotels junta-se ao Epic Lisboa, Epic Algarve e Evolution Lisboa. O Grupo SANA vai investir um total de 200 milhões de euros e criar 500 postos de trabalho nestas quatro unidades. E vai tornar-se, assim, a maior cadeia hoteleira de Lisboa em número de quartos. Investimentos que contrariam o atual momento económico e financeiro que o país e as empresas atravessam. O que é normal é nós fazermos o plano que está traçado, é caminharmos conforme nós tenhamos a traçado, independentemente da conjuntura que o país está a atravessar. Acho que se todos nós conseguirmos ter este dinamismo e se todos nós conseguirmos ter o espírito de não desistir e continuarmos a cumprir com os nossos sonhos e continuar a cumprir com os nossos objetivos, é perfeitamente normal. E nem as dificuldades de financiamento chegam a ser problema para o Grupo SANA. Eram, digamos, contratos que já estavam completamente celebrados. e que simplesmente honramos, quer nós, quer as instituições que nos apoiam, que honramos parte a parte. Ainda assim, as prioridades do Grupo passam pela aposta na internacionalização. Depois de Angola e Alemanha, o mundo é o caminho. No exterior depende das oportunidades. Estamos abertos, quanto mais depressa melhor. Uma coisa é certa, a experiência do Grupo em Angola, com um hotel de cinco estrelas em Luanda, será para repetir brevemente. Numa altura em que muito se questionam os modelos de negócio das empresas dot-com, os líderes de mercado estão a criar soluções novas que garantam receitas e aumento em negócio. O capital acumulado desde o início da crise deixou empresas como a Google e a Amazon perante uma decisão estratégica. Gastar esse dinheiro na plataforma e na tecnologia ou reforçar a sua principal fonte de receitas, os anunciantes, que rendem 37 mil milhões de dólares por ano, à Google. O motor de busca vai oferecer crédito com juros baixos entre 200 e 100 mil dólares por mês para a utilização de AdWords. A ideia é mostrar confiança no potencial publicitário da internet, numa altura em que empresas como a General Motors retiraram a publicidade do Facebook por falta de retorno e com as empresas ainda a debaterem-se, com falta de receitas. A Google decidiu, por isso, financiar os seus anunciantes. Há aqui também uma ideia de partilha de risco, mas também uma garantia de que os anunciantes não abandonam a publicidade online. A Google vai começar a conceder crédito aos anunciantes no Reino Unido, um modelo que vai em breve estender também aos Estados Unidos. A Amazon já tinha seguido uma estratégia parecida quando começou a conceder crédito a vendedores independentes que querem usar o portal para vender os seus produtos. Esta é uma forma alternativa das empresas conseguirem suportar gastos com publicidade, numa altura em que o acesso ao crédito junto da banca tradicional é ainda muito limitado. Tempo agora para o consultório empresarial com a Carla Alves Ribeiro. Foi publicado recentemente um diploma que altera as obrigações de faturação e de emissão de documentos de transporte. Hoje analisamos as mudanças com maior impacto sobre as empresas. Olá, Diogo. Olá, Carla. Que documentos são estes? Os documentos de transporte são basicamente as guias de remessa, as guias de transporte, ou seja, os documentos que as empresas devem emitir quando colocam em circulação em Portugal os seus bens. E quais são as principais alterações? Existe um regime que prevê as regras e as exigências de emissão destes documentos de transporte e é esse regime que é alterado. E as alterações passam, por exemplo, pelo modo como se pode emitir esses documentos. E é criado um novo modo de emissão, que é a emissão por via eletrónica. E, por outro lado, também se adicionam algumas regras, em particular quando os documentos de transporte são emitidos por software, ou seja, por programas informáticos. Isso quer dizer que a emissão em papel deixa de existir? Não, a emissão em papel não deixa de existir, embora naturalmente exista uma pressão e existem regras que obrigam, em algumas situações, a utilização de software. Agora, essas guias emitidas em papel, que eram impressas por tipografias autorizadas, também sofrem aí algumas alterações. E existem outras exigências importantes para as empresas? Existem. E estas parece-me que são as mais relevantes e as que podem ter maior impacto. É que a partir do 1 de janeiro de 2013, as empresas passam a ter que comunicar à administração fiscal, ou antes da saída dos bens, antes dos bens serem postos em circulação, ou depois dos bens serem colocados em circulação, têm que comunicar à administração fiscal o que é que andam a fazer, onde é com os bens, os dados essenciais desse transporte, ou através da via eletrónica, ou através de uma linha que vai ser criada para o efeito. Ou seja, se quisermos, isto é quase uma espécie de Big Brother fiscal relativamente aos bens em circulação. Mas as novidades do diploma não se ficam por aqui? Há mais coisas? Não. Há também uma obrigação semelhante a esta de comunicação, não dos elementos dos documentos de transporte, mas das próprias faturas. Ou seja, na própria emissão de faturas passa a existir aqui uma alteração substancial que tem a ver com quem emite faturas, os feitos passivos de IVA, devem comunicar à administração fiscal os termos e os elementos constantes dessas faturas, designadamente através de softwares de emissão de faturas que permitem uma ligação direta, em linha, em tempo real, à administração fiscal. E, portanto, a administração fiscal está, no momento em que a fatura está a ser emitida, está a ter conhecimento do conteúdo da mesma. E há prazos para o cumprimento dessas obrigações? Se não estivermos com este tipo de softwares em linha, nós temos que comunicar até ao dia 8 do mês seguinte as faturas emitidas no mês anterior. Portanto, tudo isto aponta para uma rapidez muito grande da administração fiscal em tomar conhecimento destas operações. E, globalmente, todas estas alterações vão pesar muito sobre as empresas? Vão pesar. Embora existam algumas exceções relativamente a estas obrigações, designadamente para as empresas com volume de negócios inferior a 100 mil euros, a verdade é que tudo isto tem dois impactos diretos. O primeiro impacto é um impacto interno ao nível da própria empresa. Tem que, eventualmente, alterar softwares informáticos para se compatibilizarem com estas novas regras, quer na emissão dos documentos de transporte, quer na emissão das faturas. Mas tem que depois desenvolver uma série de procedimentos internos que lhe permita cumprir atempadamente com estas obrigações fiscais. Portanto, há aqui um aumento da carga burocrática. Por outro lado, há um impacto externo, ou seja, no relacionamento com a administração tributária, é que aperta extremamente a malha relativamente à fraude e evasão fiscal. A partir do momento em que a administração fiscal tem dados muito reais e muito aproximados, e sobretudo do ponto de vista temporal, quanto à circulação de bens e à emissão de faturas, pois naturalmente que a malha fiscal está apertadíssima. E isso vai ter, provavelmente, uma alteração esperança a nível do comportamento das empresas. E no âmbito desse combate à evasão fiscal, foi também criado um benefício fiscal? Exatamente. Para incentivar que as pessoas peçam faturas, porque isto no fundo funciona dos dois lados. A própria empresa tem a obrigação de emitir a fatura, mas se existir uma pressão do adquirente para que essa fatura seja emitida, naturalmente que também se reduz a fraude e evasão fiscal. E aquilo que foi criado foi um benefício em sede de IRS, que permite a dedução de 5% do IVA, com limite de 250 euros, relativamente a alguns serviços, como, por exemplo, reparações de automóveis, cabeleireiros, institutos de beleza, são alguns dos serviços que permitem ao contribuinte particular deduzir esses 5% do IVA e, portanto, obrigando claramente o prestador de serviços a ter que declarar esses rendimentos à administração fiscal. Muito obrigada, Diogo. Marcamos encontro no próximo consultório empresarial. E antes de terminarmos, saiba como se faz. Transportam-nos longe, perto, rápido, devagar. Sem eles chegar ao nosso destino, seria mais difícil. Falamos de pneus e velocidade, mas quando passamos à forma como são feitos, a complexidade obriga-nos a travar. Na continental Malbor, em Lousado, Vila Nova de Famalicão, fazem-se, em média, 50 mil pneus por dia para veículos de passageiros e ligeiros de mercadorias. Tudo começa na misturação. A borracha, que pode ser de origem natural ou sintética, é misturada com vários produtos químicos. Resinas, óxido de zinco e enxofre, óleos, sílica e negro de fumo. Um derivado da refinação do petróleo, que é responsável pela cor preta do pneu. O resultado são compostos de borracha, com características específicas para cada zona e tipo de pneu. Prontos os compostos, avança-se para a preparação de materiais. Aqui, são preparadas as várias peças que compõem o pneu. A camada interna, que garante que o pneu é estangue, isto é, que não perde ar. Outrora, função feita pela câmara de ar. As telas, materiais têxteis, normalmente de fibras de raion, poliéster e nylon, que nesta fase são impregnados de composto de borracha, num processo que se chama calandragem, e que, posteriormente, são cortadas de acordo com as dimensões requeridas para cada pneu. Os talões, ars de arame de aço impregnados de composto de borracha e com dimensões específicas em diâmetro, número e combinação de arames. As cintas metálicas, cordas de aço impregnadas de composto de borracha, também estas cortadas de acordo com os requisitos de cada pneu. Os perfis de piso, a peça do pneu que se encontra em contato com o solo e a parede, as faces laterais do pneu, onde se pode ler a dimensão, características da carga, pressão, velocidade e utilização do pneu. Por exemplo, se é de inverno ou de verão. Com os elementos que constituem o puzzle prontos, passamos à construção. Todas as peças são montadas uma após a outra, desde a camada interna, primeira peça, até ao piso, a última. Um processo complexo, não só porque estamos a falar de peças de borracha, que nesta altura ainda têm um comportamento plástico, mas também porque na montagem tudo tem de estar colocado no sítio certo e com a maior precisão. Construído o pneu é tempo da vulcanização, o processo de maldagem que se consegue através da temperatura, normalmente para um pneu ligeiro de 175 graus centígrados e pressão de vapor de água, durante o intervalo de tempo que varia com a dimensão do pneu, mas que em média é de 11 minutos. Pronto, o pneu passa ainda pela inspeção final. Onde é confirmado se cumpre todos os requisitos para o qual foi concebido. Todos os pneus fabricados são inspecionados, primeiro visualmente e por fim com a ajuda de máquinas. Se estiver conforme as especificações, está literalmente sobre rodas, pronto para se fazer à estrada. Ponto final no Projeto Empresa. Pode deixar as suas sugestões em projetoempresa.roboeconómico.pt Nós voltamos para a semana. Até lá, tenha boas ideias e quem sabe um novo projeto. Transcrição e Legendas Pedro Negri